Oh, BigHead on the way Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on new chain My beloved... Fala aí galera, beleza mano? Tamo começando mais um vídeo Boa rapaziada, é o seguinte, hoje eu tô aqui Novamente para mais um Top Gear aqui no canal, beleza galera? E é o seguinte, manos O New Top Gear de hoje, velho Como vocês já podem ver pelo título XJ6 do TJ vs MT-09, moleque Olha aquela moto, olha aquela moto ali Olha aquela moto, sem comparison Sem comparison, muito da hora Tô aqui com o Lucão e com o David Manda um salve aí, valeu rapaziada É isso aí, o David morreu Mas vamos lá galera, é o seguinte, tô aqui com a XJ6 do TJ, o pessoal pediu Muito a XJ6 do TJ, só que eu não Sabia qual moto Pô junto, velho, eu falei, velho Deixa eu procurar alguém que tenha Dito alguma outra moto pra eu fazer Junto, e que obviamente Seja compatível né, com a XJ6 Não adianta a gente pôr a XJ6 Que é uma MWS1000RR, não é mesmo? Então, o cara comentou Assim, MT-09, é o esse aqui Mesmo, esse aqui mesmo E eu aproveitei que o meu amigo Carlos O nosso PC Gamer, que o canal dele vai estar na descrição Fez o MT-09, que tá disponível pra download no GTA 5 Mods Eu baixei, falei, vai ser essa MT-09 aqui mesmo Essa mesmo E aqui mano, a XJ6 do TJ, velho Olha, até a plaquinha personalizated aqui Olha isso, mano, não tá adoro, Lucão? Isso aqui, cê é louco, velho E aí que eu não vou ser gordo Galera, o canal dos criadores já tá na descrição, beleza? Não esquece de passar no canal do Lucão também Que o Lucão agora tá no PC com a gente Ganhou o PC E agora vai tá fortalecendo aí Não é não, meu parceiro? É, caralho Bagulho muito louco E só bora, galera Só bora Vou mostrar cada moto pra vocês Eita, porra, tem o MT-09 ali? Não, não brotou do nada aí Galera, vou tá mostrando pra vocês aqui A Hornet do TJ Hornet não, XJ, velho Olha isso, mano Velocímetro funcional, beleza? Parece que ela foi feita pelo Sokudo Sokudo Chasers Sokudo Chasers Mano, da hora, velho Deixa eu ver, deixa eu tentar, deixa eu tentar Acho que é aquela moto lá que cê deu TP e caiu na água Mas enfim Ó, galera, bem detalhado Ó, o tanque dela tá bem da hora também Velho Demais essa XJ6 SP, beleza? O nome dela é XJ6 SP, velho É, do TJ O TJ do Zavela na vida de jovem E agora ele tá com uma R1200 Que se vocês gostarem Comenta aí embaixo se quiser A R1200 É só comentar R1200 que eu vou tá trazendo No próximo vídeo de Top Gear Mods, beleza? E aqui, mano MT-09 do Carlos PC Games, velho Ninguém duvida de jovem ter ela Então, olha isso Massa Corta de giro Corta Corta, meu parceiro Que da hora, velho Que da hora O mod bem detalhado também Vamos tá dando uma voltinha aqui com a XJ6, velho Vamos tá dando uma voltinha com a XJ6 Galera, se a minha voz tiver um pouco fanha É porque eu tô doente, velho Eita Eu devo tá de torque aqui, galera Eu devo tá de torque É, tava de torque Olha isso Velocímetro funcional Velho Que moto da hora, velho Que moto da hora Olha isso Olha isso, moleque Sério Que moto da hora, velho Que moto da hora, mano Essa moto, galera Tá muito da hora Essa XJ6 Tá muito perfeita, mano Acho que vocês não encontram Outro mod mais perfeito Que essa XJ6 aqui, velho Ó, não tem nada bugado O personagem não tá bugado Primeira pessoa não tá bugado Vamos ver a lanterna aqui de noite Que eu gosto muito de ver isso, velho Eu gosto muito de ver a lanterna Ó, perfeita Ó, apaga funcional Vamos ver aqui o... Ó, olha que da hora, mano Olha que da hora, velho Sério mesmo Mod muito da hora, velho Mod muito top Tá de parabéns aí pro criador E agora vamos tá vendo aqui A MT-09 Naquele pique não muda nada, velho Naquele pique Vamos já deixar de noite Pra já ver, ó Painelzinho Show Vamos apagar o farol aqui Ó, o painel continua aceso Mesmo com o farol apagado Lanterninha traseira Funcional também Bem da hora E a moto é muito rápida, velho Muito rápida, velho Deixa eu ver se eu não tô com o Power Boost aqui, mano Eu não tô, velho A moto é muito rápida, galera Vamos tentar puxar de grau aqui Olha o grauzinho De MT-09, velho MT-09 Quando ela passa de marcha, velho Ela acaba caindo O peso dela Acaba indo pra baixo E, mano Moto da hora Mas caraca Só tem moto da hora aqui, galera Só tem moto da hora Só tem moto da hora Vamos colocar de dia já, velho Porque já acabou Essa zoeira aí De noite E vamos que vamos, galera Então não esquece Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos Pra dar aquela moralzinha Aqui no canal Demorou? Vamos começar então, Lucão Tá preparado, velho? Bora, bora, bora Tá preparado? Vamos, vamos Então vamos lá Galera, lembrando que as duas motos Estão com modificações zero, beleza? Estão sem modificações Então vamos ver Qual das duas motos Vai ganhar agora, galera MT-09 Ou XJ-6SP, velho Então bora, hein Preparou, preparou? Bora, 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 bora 1, 2, 3 Ih, já Ó, ó Ih Que que é isso, moleque? Que que é isso? Tá muito pau a pau A XJ foi? Tá muito pau a pau Tá muito pau a pau isso aqui, velho Olha isso Nossa senhora Ih Nossa senhora Já vira, já vira aqui Já vira aqui, já Vamos ver, vamos ver Vamos ver Caraca, moleque Caraca Nossa, velho Acabou que o Lucão ficou pra trás Porque ele não sabia que era pra virar ali Mas de boa, velho A MT e a XJ ficaram muito empatadas, velho Ficaram muito empatadas Vamos vir daqui, velho Que daqui dá pra gente pegar uma distância maior Aqui a pista é maior Chega aí Vamos lá, daqui de trás Não já, hein? Não já, hein? Fala Vai, conta você agora Conta você Vai Três Dois Dois Já Eita porra O cara esqueceu do U, velho Mas vambora Vambora MT-09 Partindo pra o avanço, moleque Vamos ver Nossa senhora Lucão bateu ali Vamos voltar Vamos voltar É no F2 que eu fui, caralho Não tá acostumado, né, caralho? Vambora, vambora Caiu, bateu Vagabundo Bateu a moto Patinou, patinou, patinou Porra Não sabe pilotar a moto, velho Não vai poder comprar a moto na vida de jovem Porra Vai Conta aí, conta aí Vai Vai Um, dois, três E já Bora, bora Bora, moleque Bora Deu uma chocada aqui Deu uma chocada Mas vambora Vambora Ó, MT-09 MT-09 tá na frente, hein, Lucão Ó Eu não tô na cola aqui, velho Ó Duas motos da Yamaha, hein, galera Duas motos da Yamaha Nossa senhora Vai dar não, hein? Yeah, moleque Yeah MT-09 Partiu daquele pique Não muda nada, moleque Daquele pique Não muda nada Vamos fazer a volta agora, galera Eu vou fazer a volta Com a XJ-6, beleza? Vamos ali na pista aqui, ó Vamos aqui, ó Vou fazer a volta com a XJ-6 do TJ, beleza? É, lembra que a moto é antiga Eita, porra Subi na moto Ela caiu, caralho A XJ-6 é antiga do TJ, tá, galera? Então, vamos lá, hein? No já, hein, Lucão? Vamos lá Um Dois Três E já Vamos ver, vamos ver Vou tentar puxar de grau, hein? Puxou de grau Puxou, moleque Que ela caiu, mas foi Ó, vai ter que passar, Lucão Vai ter que passar, mano Pois é, vai passar Vai passar não, caralho? Vai passar não? Vai passar, caralho MT-09, mano MT-09, velho Passou, velho Caralho, mano A moto passou Naquele pique, velho Naquele pique Acho que a XJ tá fumacendo aqui, velho Vou até dar um repair nela aqui Pra ela não explodir Com a gente gravando, velho Vamos lá Agora, galera Vamos tá adicionando Modificações da Los Santos Customs, beleza? Pra gente ver qual das duas motos aí Vai se sobressair, beleza? Deixa eu já vir encostar aqui atrás E vamos ver, velho Vamos ver Se você assistiu até agora Vamos bater a meta de 300 likes Não esquece de se inscrever no canal Passar no canal Do Carlos PC Gaming do Lucão Que tá aí na descrição, lembrou? Então vamos lá, hein? No já, hein, Lucão? Agora Um Dois Três E já Ó, ó Quarenta por hora Lucão passou na frente Doitaço, mano Doitaço Passou e já foi Puxei Já tá 150 aqui Nossa, aqui tá 200, velho Não, aqui tá 150 É, 150 aqui no velocímetro Eu tô 80 Ai 160 Chegou, mano 170 Tá muito 180 Batendo aqui toda hora Nessa desgrita, velho Desgrita Moleque Tá insano isso aqui, hein Tá insano Como vocês sabem Sempre tem um momento Do Top Gear Que a gente adiciona Power Boost E Torque, galera Então é o que a gente vai fazer Agora Beleza? Chega aí, Lucão Estaciona aí do lado Estaciona aí do lado E já vamos adicionar as modificações Eu vou tá adicionando aqui Na XJ6 75 de Power Boost Enquanto o Lucão Vai tá adicionando 5 de Torque Na MT-09 Beleza? Caraca, galera Então Sobora Já adicionou aí, Lucão? Já, já Vambora Então vamos, hein Um Dois Três E já Nossa senhora Nossa senhora Avançou Já era Já era A MT-09 foi no pique, moleque MT-09 foi no pique, doido Foi naquele pique, velho Naquele pique não muda nada, velho Foi muito longe Muito longe E eu não vou chegar perto Já era Já era Realmente A MT-09 É muito Cabulosa, galera Realmente Não tem condições Pra gente Pegar a XJ6 E a MT-09 Lembrando que as velocidades aqui São do jogo Que não da vida real, beleza? São do jogo Que não da vida real Então Nada que acontecer aqui Vai acontecer na vida real, ok? Mas Pode acontecer Da XJ Ganhar no MT Ou da MT Ganhar no XJ Isso varia Demais, beleza, galera? Demais, demais, demais Então, manos Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha pros seus amigos E, velho Fortalece o canal, galera Vamos lá Fortalece Deixa o like Vamos bater a meta de 300 likes Nesse vídeo pra me ajudar Demorou? Não esquece de passar no canal do Lucão aí Que agora que ele tá com PC Vai começar a gravar com a gente Então Só bora, galera Só bora Então é isso aí Um forte abraço Deixa o like Só vamos Compartilha Se inscreve É nóis Falou Valeu E Fui Tchau 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 Tchau